Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago pra vocês um perfume muito gostoso, que desde a chegada me chamou a atenção e eu vim falar pra vocês dele agora, que é o F510 aqui de primarcial, né? O da linha Charme, F510, que faz às vezes de um azarro, gente, azarro, né? Azarro. Que é o Modemoiselle, e eu já vou passar porque ele dá pra gente fazer o ritual gostoso, gente. Então vamos lá, ó. Logicamente que eu já testei, né, gente? Já fiz, mas vamos lá. Pernas merecem também, tudo cheiroso, né? Cabelo não, mas vamos lá, gente, que gostoso. Ele é um perfume considerado frutal floral. E o que ele tem? Ele é um perfume pra gente usar em épocas mais quentes, porém, se você quiser usar de janeiro a janeiro, dá pra usar sim. É um perfume envolvente, gostoso, mas ele vai chamar mais atenção, ele vai se mostrar mais, vai evoluir melhor em ambientes mais quentes. Dá pra ser assinatura. Ah, dá. Dá pra ser assinatura muito gostosa. Uma assinatura elegante, descontraída ao mesmo tempo. É, dá. Gente, ele é um up. Ele é um up, sabe? Aquele perfume que coloca a gente pra cima também. Parece, algumas pessoas vão falar que ele é bobinha, mas não é não, viu? É um perfume que traz consistência nele. Ele tem uma historinha aqui muito bom, muito bom. O que que ele tem? Ele tem saída de pêssego, flor de tangerina, peônia, jasmin, flor de laranjeira. Então, gente, olha só, veja bem. Ele tem frutados, tem florais. Aí depois vem raiz de orris, né? E notas amadeiradas. É um perfume com uma pirâmide muito interessante. Esse pêssego, a gente sente na saída um pêssego bem fresco, aquela coisa mais carnuda, fresquinha. Mas não é aquele cheiro de pêssego que a gente tirou da geladeira em compota super doce, não. É um pêssego, assim, um pouquinho menos doce. Um pouquinho menos doce, uma fragrância, assim, que de saída você sente a mistura do pêssego com alguma coisa cítrica, trazida pelas outras notas. Que aqui nós temos uma coisa brilhante, né? Uma coisa que, nossa, que ilumina muito esse perfume, que traz ele para um momento bem solar, que é a flor de laranjeira e o jasmin. O jasmin não é aquele jasmin pesado, noturno, não é de jeito nenhum. É uma coisa leve, um floral branco muito gostoso, muito atual, jovem, leve, descontraído. E a flor de laranjeira aqui, ela é muito fresca. Ela traz toques cítricos. O pêssego acompanha essa citricidade aqui da flor de laranjeira. Traz toques verdes, fresquinhos, e que dão equilíbrio para esse perfume também. Então, a peônia, ai, a peônia aqui, gente, ela é muito gostosa, presente. Se você gosta de peônia, vai gostar muito desse perfume. Ele tem essa floralidade, assim, delicada. Porém, aquele delicado que não é assim, oi, tudo bem. Não, é aquela floralidade delicada, mas que está ali, toma o seu espaço, sabe? Sem brutalidade, muito gostosa. Não é aquela floralidade pesada, noturna. É tudo muito gostoso. Você pode usar a qualquer hora do dia, em qualquer temperatura. Você vai estar se sentindo muito bem. As outras pessoas não vão se incomodar, apesar de sentirem uma aura muito gostosa ao seu redor. Vai deixar um certo rastro. Se você usar em lugares fechados, não vai incomodar, mas vai chamar a atenção. Você pode usar em lugares fechados como igreja, como cinema, como teatros. Pode sair para jantar, sem ser aquela coisa exigente, elegante, mas é aquela elegância descontraída. Não é aquela elegância, entre aspas, bem salto alto. Mas você pode circular em vários ambientes com esse perfume. Mas ele tem uma carinha, assim, mais descontraída, realmente, viu? Muito gostoso, bem assim, calça jeans, camiseta, porém com seu colar de perla, sabe? Ou, então, assim, a sua calça jeans, a camiseta, aquela camisa branca, bem passadinha, né? E com uma bota de salto. E você coloca ali um acessório bem bonito, destacando, sabe? Ah, fica bem interessante, gente, bem interessante. Dá para resumir bem, assim, um pouco desse, o que seria um traje para esse perfume. Muito bom. O que eu marquei aqui, olha? Uma peônia fresca, cítrica, né? Ela brinca com os cítricos aí, das notas que trazem os cítricos intrínsecos nas notas. Fresco, frutadinho, não é aquele frutadinho bobo, infantil, não é. Atalcadinho, o atalcadinho dele é fresco. Lá no fundo, bem lá no fundo. É, o orris, né? O orris, ele tem aquela coisa da íris, aquela raiz ali. Então, tem aquela coisa mais amarguinha, terrosinha, porém, não bate de frente com o restante do perfume. Ao contrário, complementa, é muito gostoso, fica um contraponto e não é um perfume doce. O que você sente aqui são adocicados das frutas, alguma coisa das flores, das próprias notas. Nada que foi colocado propositalmente para ele ser doce. Então, é um perfume que vai agradar muita gente. Se você quer dar de presente, é difícil não agradar alguém com esse perfume. Ai, gente, é muito bom. É, sabe aquele vídeo que eu fiz de perfumes para a pressão baixa? Esse entraria, entraria. Porque ele é muito nesse estilo, assim, que não vai incomodar, mas vai encantar. Esse daqui, muito bom. Momento Jabá! É, Momento Jabá! Se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho, deem joinha e comentem. Seus comentários vão ser lidos, sua voz vai ser ouvida aqui no canal. Não deixamos você passar em branco, não te deixamos no vácuo. Quando você receber um link aqui do canal, Perfume Nosso, de cada dia, quer dizer que o seu comentário foi lido e a resposta está ali naquele link. Então, venha participar dessa turma que não te considera um número, te considera uma pessoa e está te dando voz. Venha fazer parte dessa turma. Veja aí nos vídeos como são pessoas maravilhosas que estão fazendo, assim, uma rede social dentro do YouTube. Muito interessante, muito interessante. Quando eu comecei com esse Claudinha, jamais eu pensei, com esse canal, jamais eu pensei que seria, seguiria por esse caminho. E eu estou muito orgulhosa disso. Então, comentem. Se você já conhece o perfume, se eu deixei de falar alguma coisa, o que você tem a acrescentar, comenta aí que eu quero ler com muito carinho, com muita educação, lá no Claudinha Responde. Quanto à performance, a performance desse perfume, gente, gente, lendo assim, né, as notas, você pensa, pode ser que seja um perfume mais fraquinho e tal. Na minha pele, ele ficou, no mínimo, ele ficou assim, gente, ele é de seis a sete horas, é que depois eu tomei banho, ele ia ficar mais, ele ia ficar mais, em termos de fixação. Em termos de bombar a fragrância, na hora que passa, ele é concentração eau de parfum. Na hora que passa, ele explode, como todo perfume, ele faz aquela explosão do modo de toalete. Aí, depois de uns 40 minutos, ele vai dando aquela caidinha, porém, não é tão discreto, ele vai ficando na pele, ele vai ficando. Então, se você passa e entra num carro, entra num lugar, assim, coletivo, todo mundo vai sentir, vai ser gostoso, você vai trabalhar, vai ser gostoso, vai dividir o ambiente, vai ser gostoso, mas depois ele vai dar aquela caidinha. Bater um ventinho, vai deixar um rastro. Alguém sentou do seu lado, vai deixar um rastro. E aí, depois, vai depender também da temperatura da pele. Em muitos lugares aqui no Brasil, ainda não está frio, inclusive aqui no sul, um solaço, gente. Então, foi providencial usar esse perfume hoje, pra testar, e foi excelente. Muito melhor usar em dias mais quentes. Até num calorão dá pra usar, viu? Muito melhor usar em dias mais quentes. Mas dá pra usar de janeiro a janeiro, porque é um perfume que envolve. Lógico que com muita roupa, ele vai dar aquela morridinha. Mas tem gente que não consegue usar bombas, tem gente que não pode usar bombas, a profissão não admite, o ambiente de trabalho não admite. Essa é uma excelente opção. Excelente, gente. Gostei demais. Lembrando que na primarcial, você tem a garantia incondicional, nos primeiros 15 dias, né? Você tem a garantia que, se você não gostou de alguma coisa, alguma coisa deu algum probleminha, qualquer coisa deu errado, nos primeiros 15 dias, você entra em contato com a empresa, tá, gente? Entra em contato com a empresa. Eles resolvem pra você, tá? Eles resolvem tudo pra você, entra em contato, e você vai ver que vai ser muito bem atendido, o pós-venda deles é maravilhoso. Temos cupom de desconto lá, olha lá, você escreve perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, e você tem descontos. Alguns tem um valor de desconto, outros tem outro valor de desconto, alguns tem frete grátis, outros tem acumulação, acumular, dá uma olhadinha, faça sua simulação, escolha seus perfumes. Esse vai frasco de 100ml, alguns são de 30ml, aí vai da sua escolha, da sua necessidade. Como esse dá pra fazer ritual, é gostoso comprar o de 100ml, mas pode comprar o de 30ml também pra você experimentar, né? Depois você compra aí, até troca pelo de 100ml durante a garantia, só que aí você repõe o dinheiro, né, gente? Aí também não é... Mas pelo menos pra conhecer. Ai, gente, é muito gostoso, muito bom pra quem gosta desse estilo, e que cheirinho gostoso, que cheirinho bom, muito bom, realmente aprovado, viu? Aprovado. Acho que eu vou pôr meu selo aqui. Ah, eu vou pôr meu selinho aqui, olha, eu de vez em quando eu esqueço, não, de vez em sempre eu esqueço, né? Hoje eu vou pôr, me lembrei, vou pôr o selinho aqui, tá certo? Comentem aí então o que vocês acharam, espero ter ajudado, qualquer dúvida, vamos ler lá e tentar resolver. Um abraço pra todo mundo, e até o próximo vídeo do canal, perfume nosso de cada dia.